Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Lava ele aqui É, ele lava o dia, não é? Não tu lava o dia? Lava? Ah, vamos lá E aí, o que está acontecendo? É, o que está acontecendo falando? Até a próxima vez E aí E aí E aí Eu vou te ouvir de novo. Eu vou te ouvir de novo. Eu vou te ouvir. A mudança é um bom dia? É um bom dia. A mudança é um pouco mais de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL